No rancho fundo, bem pra lá do fim do mundo Onde a dor e a saudade contam coisas da cidade No rancho fundo, de olhar triste e profundo Um moreno canta as mágoas, bem pra lá do fim do mundo É preciso a mão pra te ouvir, é preciso a paz pra me descer É preciso a chama da dor Ando devagar, o que já tive dez, sem lembre-se Onde já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história e cada ser Carrega a dor de ser capaz E ser capaz Eu digo, você sempre está Mesmo quando eu penso em Deus Eu só sei te lembrar Te lembrar Se fosse preciso escolher Quem te amar ou poder te esquecer Sei que meu coração me diria Tua sem lembre-se 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 Tua sem lembre-se